Jesus, vem ver a cada dia Jesus, eu tenho a alegria Jesus, nós não se amonimia Jesus, eu estou a cada dia Vem ver a luz na rocha e no canal Deus, vem Jesus Eu estou a cada dia Vem Jesus, Deus é o adorável Vem Jesus, eu não te amei Vem Jesus, a graça é a vida Vem Jesus, eu não te amei 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 Amém.